Música Início de caminhada em cortejo. Uma atriz caminha sobre os atores por um corredor. Notar o ambiente noturno e a não convencionalidade do espaço. Os atores estão explorando a potencialidade de suas expressões. Outras duas atrizes carregam jarros. Um contém água, o outro argila. Vislumbrando que o encontro dos dois formará o espetáculo. Um casal carrega o que seria seu suporte, a base para uma estátua. Posicionamento dos objetos, caixas e jarros e dos atores e atrizes no espaço. Os atores redesenham o espaço da ação com seus corpos. Delimitam uma espécie de palco para a ação se iniciar. A partir de uma investigação de sua carne, uma atriz compara-se com uma estátua em movimento, dentro do palco construído pelos corpos dos demais atores e atrizes. A partir de uma investigação de seus corpos. Atores e atrizes se revezam numa corrida em frenesi representando o momento da captura. Aquela sensação que nos toma quando nos deparamos com uma arte que nos afeta. Contemplam a beleza de seus corpos. E aí Obrigado. Obrigado.